Hoje é dia de esperar galera, de esperar com o dia, essa aqui é a Seva 2, Seva 2, a Seva 3 é tendo um brejo aí ó, tem um brejo aí ó, meu tio tá lá na Seva 3, a Seva 1 onde fica a câmera de trilha, onde eu faço os vídeos pra você tá lá na Seva 1, são 3 Seva, a Seva 1 onde tá a câmera, Seva 2 é essa aqui ó, a Seva 3 é que tá no brejo aí meu tio tá nela. Monta com o dia galera, aí a gente vai esperar aqui pra ver, eu tô esperando, tá aí a pima, modelo 1336, a luneta aí ó, Hero 62450, o som que eu tô usando é, 17 o som, O chumbo é esse, slunk, da Evelyn, 18 coins, a 36 aí pra onça, que aqui tem onça demais, e é isso aí galera, é, não vou filmar uma parte galera, porque não trouxe o Scorpion, Mas, bora ver se vem né, primeiro né, se está certo aí eu mostro o resultado pra vocês, beleza, e nós tamo junto. Fala meus amigos, acabei de efetuar um disparo aqui ó, quase não deu pra me enxergar galera, atirei no furto com a luneta, Muito escuro galera, ó, não dá pra ver nada, a cutia veio tarde, veaca, 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 eu tive que atirar no furto galera, na cabeça, Caiu na hora galera, ó, eu tô tremendo aqui ó, de emoção, já tem mais de ano que eu não pego uma, então, tá lá aí galera, é uma bitela, A hora que eu desço eu vou mostrar pra vocês, olha, você vê, é uma hora seis e quinze galera, Aí meus amigos, já descei trepeiro, é alto pra péssimos, é um sétimo de altura, aí ó, eu botei essas travas aqui, pra poder subir que é alto demais, Tá aí a bitela galera, um dia grande galera, grande, grande, ela veio por aqui ó, tava escurecendo, Aí ela foi por ali, demorou, 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 aí depois ela veio aqui ó, pegou o carro e voou aqui ó, e saiu correndo pra lá, E aí vinha, e aí vinha, até que ela parou, só que aí eu demorei pra achar ela na luneta, tava escuro, mas é uma bitela, Galera, eu não vou mostrar onde o tiro pegou não, porque sangrou demais, foi bem no ouvido galera, saiu muito sangue, É isso aí galera, vou fazer uma farofona, Aí meus amigos, vim da Cerva 2 ali, cheguei aqui, Olha lá o que que meu primo pegou com a X1000 lá, um jacuzão galera, A Cerva vem aí ó, Eu já cruzando, picou bala com a X1000, E derrubou ela, E eu com a PCP peguei a Coutia, Caçado deu muito boa né galera, Você até é doido, farofona, Ingarantida, E aí E aí